Temos imagens agora, o filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro e agora sim, o ex-presidente Jair Bolsonaro, essas imagens são ao vivo, o ex-presidente Jair Bolsonaro chegando, portanto, muita gente em volta dele, querendo registrar esse momento, né, nessa que já virou uma mania mundial, todo mundo com seu celular por cima ali, filmando a chegada, o ex-presidente vestido com a camisa da seleção brasileira, cumprimentando os apoiadores, cumprimentando as pessoas que estão ali, querendo de qualquer forma encostar e cumprimentar o ex-presidente Jair Bolsonaro, como nós dissemos agora há pouco, ele precisou passar num pronto-socorro, agora mais cedo, aqui em São Paulo, por sintomas de gripe, teria sido medicado, ainda há uma dúvida se ele realmente está com alguma rouquidão, vai ter alguma dificuldade de falar, o ex-presidente, portanto, aí, essas imagens são ao vivo, a CNN Brasil nessa cobertura especial, acompanhando a chegada do ex-presidente na Avenida Paulista, daqui a pouco ele sobe, então, no caminhão de som, de onde vai comandar, portanto, liderar essa manifestação na Avenida Paulista.